Nós somos comeranos, para nós é um prazer Nós unimos nossas forças, língua mãe tem seu valor Nós unimos nossas forças, língua mãe tem seu valor O colono comerano, refrigerado ele foi Como um povo libertado, de cultura sem valor Como um povo libertado, de cultura sem valor Hoje tudo está mudado, o comerano acordou Ele não sente vergonha, em sua língua confirmou Ele não sente vergonha, em sua língua confirmou A leitura e a escrita, as escolas vão aprender Com este povo sempre unido, a comerânia é aqui Com este povo sempre unido, a comerânia é aqui E aí, sim, bom, dai pôrner, que brindou-se-grout-fröh Vida a uma ouça-grout-fröh Daí muitas frases, porém Vida a uma ouça-grout-fröh Daí muitas frases, porém Daí pôrner, que é polícia Trau e ser, se ela dá em mim, bom As caldeiro e todos, o que é o céu É cultura e um da pé As caldeiro e todos, o que é o céu É cultura e um da pé É, se ela dá as anas Daí pôrner, assim, do pé Sei da o signo de cheva, da i pomerci troc moquei. Sei da o signo de cheva, da i pomerci troc moquei. Dat lesen und schriven, in da schala kan dat vei. Da i pomerci troc moquei, da i pomerci troc moquei.